Oi gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês alguns recebidos e algumas comprinhas abre parênteses, mini comprinhas que eu andei fazendo nesses últimos tempos então como eu sei que vocês gostam bastante desse tipo de vídeo e eu confesso pra vocês que eu também adoro ver e fazer esse tipo de vídeo eu vim mostrar pra vocês o que eu recebi e o que eu comprei então vão assistir eu vou começar mostrando uma coisa que eu já fiz um vídeo duas coisas na verdade que eu já fiz vídeos específicos aqui no meu canal vocês podem procurar, eu até posso deixar aqui embaixo pra vocês pra ficar mais fácil eu vou começar mostrando o melhor recebido que eu tive até agora que foi essas extensões de cabelo que eu estou apaixonada que eu já fiz um vídeo aqui no canal, já falei sobre, já mostrei como é que veio embalado como é que veio da loja já falei as minhas primeiras impressões acho que já faz mais ou menos um mês um pouquinho menos de um mês que eu recebi, não lembro agora e gente, desde então eu venho testando, testando eu já fiz de tudo com esse cabelo eu já lavei, eu já fiz caixa, eu já fiz chapinha eu já hidratei, eu já usei já fiz tudo que vocês podem imaginar e é ótimo, é perfeito é tudo de bom esse cabelo aqui ele é de cabelo humano e é lá dessa loja que é a Irresistible Me é uma loja gringa eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo pra vocês darem uma olhadinha mais na loja mas como eu já disse, eu já fiz um vídeo sobre esse cabelo muitas de vocês têm me perguntado quanto que eu paguei eu não paguei porque eu recebi da loja, tá? eles me deram o produto porém, eu andei olhando mais ou menos o valor dessas extensões e eu vou dizer pra vocês vale lembrar que essas extensões são de cabelo humano então é cabelo de gente mesmo não é aquele cabelo sintético que não dá pra te fazer nada no cabelo que ele já derrete é cabelo humano, então é um valor um pouquinho mais salgado eu andei olhando eu não sei exatamente qual é o tipo desse cabelo aqui eu acho que ele é Remy Hair e tá na base de 100 dólares mais ou menos entre 100 e 200 dólares, tá? eu vou deixar o link da loja daí vocês vão lá e dêem uma olhada o meu segundo e último recebido desses últimos tempos foram essas meia calças instantâneas que eu ganhei lá da Miss Maggie eu recebi 5 tonalidades eu vou mostrar todas aqui porque é muita mas eu recebi 5 tonalidades e vale muito a pena vocês darem uma olhadinha nos sites e experimentarem esse produtinho agora chega de recebido e eu vou mostrar pra vocês as comprinhas mini comprinhas agora chega de recebidos e eu vou mostrar as minhas BUDDY! agora chega de recebidos e então eu vou mostrar pra vocês as minhas mini comprinhas eu vou começar mostrando esses acessórios que eu já estou usando porque vocês sabem que eu sou assim eu compro e já uso no vídeo de comprinhas então, bom, eu sou uma pessoa muito simples e muito básica na hora de me vestir eu acho isso um erro da minha parte porque por mais que a gente esteja vestido uma regatinha simples regata branca, preta ou de qualquer outra cor se tu colocar um acessório, um maxi brinco, um maxi colar ou um, sei lá, pulseira, um anel qualquer tipo de acessório tu já tá pronta pra sair de noite com aquela blusa que é simples e que tu pode ter pagado 10 reais eu sou muito dessas eu compro bastante roupa barata e eu não invisto muito nos acessórios na verdade eu não invisto nada então tava na hora de eu começar a comprar acessórios de começar a me produzir um pouquinho mais porque eu acho lindo só que eu tinha meio que receio de não saber comprar e tal então semana passada me deu a louca eu fui no centro da minha cidade eu trouxe alguns acessórios que eu paguei bem baratinho que tão me satisfazendo muito e tão deixando os meus looks com uma cara muito mais incrementada então eu vou mostrar pra vocês vou começar mostrando esses dois anéis que eu achei eles divinos esse anelzinho aqui fazia tempo que eu queria comprar não esse, né, mas um estilo desse anel de falange que chama como o nome já diz ele é anel de colocar na falange aqui nessa partezinha do dedo e eu acho eles muito meigos e vai com tudo com qualquer tipo de roupa que tu colocar então nesse aqui eu paguei 12 13 reais foi 12,99 e depois eu comprei esse anel aqui que ele é divino, gente ele é lindo ele é cheio de pedras ele é uma semi-joia, tá? ele é de... ele é folhado a ouro e eu achei muito lindo e nesse daqui eu paguei 20 reais o próximo acessório que eu comprei como eu já falei pra vocês, né foi esse brinco aqui lindo o outro tá na minha orelha, tá? então por isso que eu não vou mostrar os dois juntos aqui pra vocês gente, ele é lindo olha só, é um maxi brinco eu comprei numa lojinha de bijuterias e eu paguei nele 8 reais e depois eu também comprei esse par de brincos olha que brinco divo nossa, eu tô apaixonada por esse brinco eu não sei qual que eu gosto mais eu acho que esse aqui é pra usar mais de noite mas numa ocasião, assim, de sair à noite e o outro que eu mostrei pra vocês mas pra usar durante o dia e esse daqui eu também paguei 8 reais na mesma loja e além desses acessórios que eu acabei de mostrar pra vocês eu comprei também esse maxi colar que é divino, é simplesmente lindo e eu paguei nele 15 reais ele é de cordinho aqui é tipo um corinho claro que não é coro, né? mas é tipo e aqui ele tem essas... eu não sei o que é isso mas é lindo e eu tô apaixonada por ele e eu que não tenho o costume de usar esse colar tô super usando ele na verdade eu usei ele duas vezes só mas eu sei que eu vou usar muito mais vezes e ele fica lindo, lindo, lindo olha só ele fica muito bonito e dá pra usar qualquer tipo de roupa que vai deixar o look especial vai deixar o look lindo e chique então pelo preço que foi, gente 15 reais esse colar tá divino tá lindo, maravilhoso então as minhas super compras foram essas sempre que eu faço alguma comprinha sempre que me dá alô que eu venho aqui mostrar pra vocês porque eu adoro fazer vídeo desse tipo eu só não faço porque eu realmente não compro muitas coisas e vocês já sabem disso então eu espero que vocês tenham gostado divulguem esse vídeo deem muitos joinhas porque isso me ajuda muito, gente vocês não tem noção quando a gente pede pra vocês darem likes é porque realmente ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal então eu peço muito pra vocês me ajudarem nesse tipo de divulgação, né? que é dando like que se vocês quiserem compartilhar também com as amigas de vocês eu vou ficar super feliz me sigam nas redes sociais eu vou deixar todas elas aqui embaixo um super beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo